Hoje você vai aprender como calcular a média no Excel em 3 minutos Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esta aula Aqui quem fala com você é Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e também do blog NinjaDoExcel.com.br E se você não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade, se inscreva agora Também já toque no sininho de notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade Deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante para a gente E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder Então vamos lá, aprender a função média em 3 minutos Pessoal, o que é a média? A média basicamente é a soma de valores que você vai dividir pela quantidade de números somados Nesse caso aqui, nós temos 12 valores, nós vamos somar os 12 Vamos chegar a um resultado e dividir por 12 Se eu tivesse, por exemplo, somente 3, eu ia somar e ia dividir por 3 Mas realmente é isso, eu tenho 10 mais 6 Eu vou somar esses valores Somei, 16 E vou dividir esse 16 por 2 Por quê? Porque nós temos dois valores ali Então nesse caso a média entre 10 e 6 De 10 mais 6, na verdade, é 8 Se eu tivesse mais algum valor aqui, por exemplo, 30 Eu vou fazer o quê? Eu vou somar esse 30 aqui E na minha divisão, agora eu vou dividir por 3 Por que por 3? Porque nesse caso eu tenho 3 números aqui Então isso é a média Só que, claro, eu não vou ficar fazendo assim Eu vou automatizar esse processo Por quê? Porque imagina que eu tenho vários valores Eu vou ter que somá-los e depois contar quantos valores eu tenho Ia dar um pouquinho de trabalho fazer isso Quanto mais valores, mais trabalho Mas vamos lá Vamos aprender aqui como fazer Por que é importante aprender a extrair a média? Importante porque você vê média em tudo Por exemplo aqui, imagina que você vai ao banco Seu gerente diz, olha, eu quero a média de faturamento Você tem o faturamento de todos os meses E como que você vai fazer pra chegar a esse resultado? Muito simples Igual, média Lembrando que tem um acento no E Então você vai abrir essa função E basicamente você vai clicar no primeiro item E arrastar até o último Feito isso, você pode fechar o parênteses E pressionar a tecla Enter Automaticamente ele traz pra gente O valor aqui da média E nesse caso o que ele fez? Ele somou todos os valores Chegamos a um resultado que nós nem sabemos qual que é E dividiu por 12 Que nesse caso é muito fácil de saber que são 12 Porque são os meses do ano Mas a gente nem precisaria saber quantos números tem ali O próprio Excel já fez A soma e já fez a divisão E chegando a esse resultado Detalhe importante Vamos supor que por algum motivo eu fiquei um mês parado Não trabalhei esse mês Eu não quero que esse mês entre no cálculo Eu não posso colocar zero Se eu colocar zero Ele continua fazendo o cálculo Somando todos e dividindo por 12 Se em algum momento eu não quiser Que um valor entre no cálculo Eu tenho que realmente apagar Você vai ver que quando eu apagar Ele vai modificar o valor aqui de baixo Modificou Por quê? Porque agora Ele tá fazendo a soma E tá dividindo por 11 E não mais por 12 Mas se o valor tiver zerado Ele faz o cálculo por 12 Vou dar um CTRL Z Pra voltar pro nosso valor Espero que você tenha gostado Se você gostou Não deixe de clicar no link Que se encontra aqui na descrição do vídeo Lá você vai ser direcionado Pra nossa página de curso Tem vários cursos bem legais Excel, Power BI, Power Point Entre outros Muito obrigado Deixe seu like Deixe seu comentário Espero que você tenha gostado Desse formato de 3 minutos Um abraço E até a próxima E até a próxima